O dia da votação está chegando. No dia 6, mais de 8 milhões e 600 mil paranaenses vão às urnas para escolher novos prefeitos e vereadores. Mas você sabe o que pode e o que não pode ser feito no dia da votação? Veja na reportagem. O dia das eleições está se aproximando e é fundamental lembrar o que levar. O eleitor pode votar usando apenas um documento de identificação com foto que deve ser apresentado também se o eleitor usar o título impresso. Desde 2017, o e-título vem facilitando o processo de votação. O e-título é a versão digital do título de eleitor. Ele é gratuito e para baixar basta acessar a loja de aplicativos do celular e preencher os dados pessoais. Mas é bom lembrar, não será permitido fazer o download no dia de votação. Nós indicamos que ele utilize o e-título, que baixe com antecedência no seu celular ou tablet e utilize no dia da votação. Caso ele não baixe, ele pode utilizar qualquer documento oficial, original, que tenha foto para ele ser identificado no dia da eleição. Se o eleitor cadastrou a biometria na justiça eleitoral, basta levar o e-título já com a foto. Nas últimas eleições eu já usei ele sim. Já usei, muito fácil baixar e eu recomendo, vale a pena. O e-título é um aplicativo muito bom e eficiente, é só baixar via play, a loja de aplicativos e sim, uso, faço uso. Sempre quando é possível entrar na sessão eleitoral com o celular, faço uso sim. Mas ainda tem gente que prefere o título de eleitor impresso. Uso o título normal mesmo. Na última eleição eu usei o título físico, como de costume, como as outras. No dia da eleição pode ser usada uma cola com os números dos candidatos que pretende votar. Também é permitido usar camisetas, bonés e broches com propaganda, desde que seja uma manifestação individual e silenciosa. A aglomeração, o uso de alto-falantes, comícios, carreatas, divulgação de novos conteúdos políticos nas redes sociais ou qualquer tentativa de influenciar pessoas no dia da votação, configura boca de urna, um crime eleitoral previsto em lei.